Under Armour Flow Veloz to Wind, o tênis Coringa da Under Armour. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou falar de um tênis Coringa. Lembrando que um tênis Coringa é um tênis mais leve e com bom amortecimento. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida, se inscreva no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E para todo mundo, já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas. A gente estava sentindo falta de falar de um tênis Coringa da Under Armour. Antes tinha o Bandit, um tênis que era mais leve, mas a Under Armour fez muito bem os tênis com mais amortecimento, com a tecnologia Hover, o Phantom, o Infinity. E agora a gente tem uma tecnologia nova nesse modelo aqui. Vamos começar falando do Carvedal, que é a Under Armour Warp, está escrito aqui no cantinho. É bem interessante essa trama que leva alguns fios, né? Então eles conseguem fazer um design diferente, não vai ter nenhuma costura no Carvedal. E essa malha acaba sendo bem respirável, vai ter uma sobreposição, a parte mais aberta na parte superior e na parte mais fechada na parte inferior. Sistema de amarração vai ter cinco furos, mais um furo extra. O cadarço é bem bom, faz uma boa amarração. Eu não gostei muito da lingueta. A lingueta, ela combina um mesh aqui na parte inferior com uma região com mais enchimento de espuma na parte superior, mas ela é um pouquinho baixa, daí tem uma parte aqui que incomoda um pouquinho, que é essa... o quê? Esse pedacinho? É um pedacinho aqui. Já o colarinho é muito bom, material bem macio, com enchimento de espuma. O contraforte é muito bom também, ele vai dar um suporte bem bom no calcanhar. A forma desse tênis aqui, ela é média estreita, sugiro que você compre um número maior do que o seu tênis casual. E agora vamos falar da entressola Under Armour Flow. É uma espuma emborrachada, não vai ter necessidade de uso de mais borracha no solado do tênis, vai fazer com que o tênis fique mais leve, mas ainda assim não vai perder em aderência e também em durabilidade. Essa entressola Flow, ela é bem interessante, a gente vai encontrar também em alguns modelos de basquete, aquela linha do Curry, e agora a gente vê também na corrida. Flexibilidade do tênis, bem flexível naquela nossa escala de 1 a 3, 2,5. E vamos ver a dureza do tênis. Essa parte preta aqui é como se fosse uma pintura, uma película sobre a espuma. Vamos ver aqui a dureza nessa parte preta, 39 shorts A, e na parte branca, 38 shorts. Esse tênis tem 8mm de drop, 25mm na parte da frente, por 33mm na parte de trás. E agora vamos ver o peso, vou pegar aqui a nossa amiga balança, o Under Armour Flow Velocity Wind está pesando 245g no tamanho 41. Eu não posso deixar de falar que esse modelo aqui, como outros modelos premium da marca, eles têm uma tecnologia Bluetooth que você pode conectar com o seu celular e usar junto com o aplicativo Map My Run. O que isso daí vai fazer, Edu? Você vai poder contar os passos, ver distância, é como se você tivesse um GPS no pé. É mais ou menos isso. Então, você vai poder armazenar todas as informações da sua corrida no aplicativo. O preço de lançamento do Velocity Wind é de R$ 1.099,99. Eu vou procurar alguma promoção ou algum cupom e o link vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos. E fique agora com o Fit, dá uma olhada como é que fica o Under Armour Flow Velocity Wind, que nome longo, né? Nos pés. E aí, o que você achou do Under Armour Flow Velocity Wind? Gostou? Comenta aqui embaixo, vai ser bem legal ler a sua opinião. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha, isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui e está assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado, nos vemos na próxima. Valeu, abraço a todos.